Quartão! Bão ou não? Live de promoções Terabyte com o Gigão. Às 12 horas você não pode perder a nossa live em parceria com a Terabyte. A gente agradece a Tera pela oportunidade. Vote na Tera para o prêmio do reclame aqui. Sortearemos uma placa de vídeo para você. Surpresa, ela está chegando aqui para mim. Eu vou revelar no dia do sorteio, se a gente bater 64 mil seguidores até o dia 30 de outubro. Só que o pessoal falou comigo, pô Gigão, mas é dia de eleição, cara. Você quer sortear essa placa às 18 horas, o pessoal vai ficar pilhado realmente. Eu esqueci dessa questão da eleição, então a gente vai sortear no dia depois. Então vai ser no dia 31, então vou até mudar o anúncio. Então a gente vai sortear essa placa dia 31 de outubro por conta das eleições que realmente eu vacilei quando eu fiz a questão do anúncio. Mas é um dia só, depois é melhor porque o pessoal realmente fica muito tenso e todo mundo vai querer acompanhar o resultado com certeza. Bacana? Mas dá uma força para o canal, compartilha o canal que a gente vai sortear outras placas de vídeos. A gente não vai ter a meta, a gente joga a placa para novembro, beleza pessoal? Estamos aqui na Terabyte no nosso Esquenta Live com a 1660 Super, o PCB Gaming da MSI. Esse PCB Gaming é praticamente idêntico, pelo menos a carenagem, a questão da construção externa da placa ali é praticamente idêntico ao Gaming X. Na verdade, se eu não me engano, o que muda é o clock, mas é um PCB muito bem construído. Tem até um LEDzinho aí para vocês aí. Ele está saindo em 1499, 3 anos de garantia. Saiba que é um dos melhores PCBs que existe de 1660 Super, né? É um PCB premium para esse modelo de placa. Está aí para você por 1499. SSD da HikeVision de 240 GB com 3 anos de garantia na terá abaixo por 129. Cara, ele caiu demais, né? Antigamente esse era o preço de 120 GB, né? 240 eu acho é o mínimo, né? Na verdade, o ideal, 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 ideal é você pegar pelo menos um de 480. A gente tem o Ninja saindo por 229 reais. Um preço interessante. Está aí para você também essa opção. Mas é aquilo, né? A gigante precisa economizar muito. 240 ainda dá para você colocar o Windows em um ou dois jogos, dependendo do tamanho do jogo, né? Dá para fazer alguma coisa. Pelo menos dá para... Bem melhor do que 120. 120 é só para o sistema operacional, basicamente. Aqui ainda dá para instalar um joguinho ou outro. E aqui você realmente vai ter um espaço realmente... O minimamente razoável de 480. Fica aí para vocês aí. A Terabyte, ela está realmente, cara, com a melhor condição de memória no Brasil. E foi a empresa que forçou realmente a redução de preços de memória. Terabyte, parabéns. XPG é topzera, garantia vitalícia, né, cara? É 8 GB, 3200 CL16 por 174. Isso aqui é precinho top demais. E nós temos a XPG D50 RGB também, 8 GB, 3200 por 209 reais. São duas memórias sensacionais. Placa manha Terabyte tem salvo também o nosso mercado. Ela que tem colocado preços agressivos, né, muito bons. E a gente tem aí, né, a Biostar B450 MXS por 409 reais. Assim como nós vamos ter a B550 MXZ Pro por 549, né? Ambas essas placas, você vê que é a mesma coisa, cara. Não muda nada, né? São... A construção delas, assim, externa é a mesma. E de VRM também, tá? Só muda o chip. Então, a vantagem dessa, tem até comentado nos vídeos, é o PCI Express 4.0, né? Que é relevante para as placas de entrada da AMD. E também ela tem ali o Wi-Fi. Só que ela não vem antena. Você vai ter que comprar antena, né, pra dar o suporte ao Wi-Fi. Mas ela tem esse diferencial. A diferença delas de preço é 140 reais. E você vai avaliar o que você acha mais interessante. O pessoal já me confirmou que mesmo a B450 já está vindo atualizada aí pra rodar os novos processadores. Então, uma notícia realmente muito boa. Meus povos inscritos já me confirmaram isso. Tá aí pra você esses dois modelinhos que são placas que a gente recomenda mais para a Ryzen 5. Então, dá pra colocar aí o Ryzen 5 3600, 5500, 5600, 5600G. Ryzen 7 dá pra rodar 5700G em estoque e 5700X em estoque. É uma placa mais para o Ryzen 5, tá, pessoal? E a gente tem a B550 BTQ da BioStar, né? Que já é uma placa mais robusta. Já é uma placa mais trabalhada. Você vê a quantidade de portas USBs que ela tem até tipo C lá atrás pra gente. Já é uma placa bem mais elaborada. Anticipador de M.2 NVMe. PCI Express blindado. Já é uma construção bem mais robusta. Essa placa aí você já consegue rodar qualquer Ryzen 7 aí com tranquilidade. Mesmo 5800X 3D. Então, uma placa bem mais interessante. E o Lucas Ferrari, né? Ele tava até falando aí que trabalha no Tech 48. Eu tava vendo o Peperaio comentar na live dele. Que ela consegue rodar em estoque até o 5900X, tá aí pra você. E nesse preço, 735 reais. Realmente, cara, tá num preço muito bom. Principalmente considerando a realidade no mercado brasileiro. E temos aí a B5A50M Plus Azustuff que tinha uma peça que voltou de Pix cancelado ou boleto cancelado. A gente publicou aonde? Twitter, Discord e Telegram. Fique atento principalmente ao Telegram e ao Discord, né? Muita promoção como essa, quando vai pro vídeo, não tem como trazer em vídeo. Tô comentando até pra alertar vocês a ficar atento aí às vossas plataformas. Bacana? Porque tem muita promo que a gente não consegue trazer em vídeo. E tem muita coisinha legal que vai surgindo aí que a gente não traz, tá? E a gente também faz reboots de live também. Então, tem muita promo agressiva e acaba voltando no nosso Telegram. Principalmente no Telegram e no Discord. Temos aí a B5A50M. Aqui não conseguiu pegar aquela placa. Você tem a B5A50M. A Ouros Elite. Que também é uma placa, né? Muito boa pra Ryzen 7. Vai rodar aí qualquer Ryzen 7. Incluindo o 5800X 3D. Vai rodar também o 5900X em estoque. Temos aí o Otter da Deepcool, né? O Gamax. A RGB 360mm. Com R$559,00 pra você. É um preço muito bom, cara. Um Otterzinho, um custo-benefício. Temos aí o gabinete Ninja Shura, né? Por R$199,00. Ele que vem aí com diferencial, que ele vem uma porta, né? De vidro lateral. Gabinetezinho aí pra você no precinho. Temos aí também o Gamimax Shining, né? Tá saindo a R$239,00. Ele vem com uma grade RGB na frente, né? Um gabinete também eu achei bem bonito. Tá aí pra vocês. Temos aí o Greipão aí, cara. Que é famoso na comunidade por R$269,00. E tem ele na versão branca por R$289,00. Gabinete Gamimax Optical, né? Gabinete bonito, diferente, né? Um design bem agressivo. Saindo aí por R$309,00. E já vem com três fãs. Interessante, cara. Já tá vindo com três fãs. Ter ele nessa cor branca. E também vai ter ele na cor preta, né? Ambos os produtos vindo com três fãs. E temos o Montec X3 Glass. O famoso X3, né? Tá saindo aí por R$349,00. E vindo com seis fãs RGBs. Um bom custo-benefício. Sem sombra de dúvida. E a gente fecha aqui com a Super Frame Warrior. E a cadeira custo-benefício do momento. Por R$799,00. Uma cadeira realmente extremamente resistente. Pra 180kg. E tem uma qualidade realmente bem decente. Nesse preço vale muito a pena. Eu vou nessa. Tamo junto. Às 12 horas é nóis. Aquele abraço e até a próxima.